Olá, a igreja celebra hoje com louvor e gratidão a Deus a memória de Santo Arão, uma grande testemunha de fidelidade. Os relatos sobre sua vida aparecem nas Sagradas Escrituras em dois livros, nas Cartas de São Paulo aos Hebreus e também no livro do Eclesiástico, sempre evidenciando a mística do sacerdócio de Cristo. Veja só essas referências tiradas de Hebreu, capítulo 5, do versículo 1 ao 4, olha só. Por quanto todo sumo sacerdote tirado do meio dos homens é constituído em favor dos homens, em suas relações com Deus. A sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. É capaz de ter compreensão pelos que ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza, pelo que deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, como pelos seus próprios pecados. Ninguém, pois, se atribua esta honra, senão que foi chamado por Deus, como Arão. Olha só, uma citação nas Escrituras, no livro de Hebreus, sobre ele. O livro do Eclesiástico também o enaltece, inserindo-o nos primeiros lugares na fileira de homens ilustres, aos quais Jesus Ben Sirac, um autor, evidencia a sua singular importância. Esse servo de Deus era irmão de sangue de um outro gigante das Escrituras, Moisés. Isso mesmo. Apoiou seu irmão na libertação do povo, atuação essa que foi-lhe causa de tentações, pois sentia ciúmes do carisma que seu irmão Moisés tinha diante do povo. Contudo, apesar das fragilidades, contribuiu para que a aliança de Deus com Israel fosse restaurada. Veja só essa passagem das Escrituras. E o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. E, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não o ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízos, tirarei do Egito o meu exército, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito, e tirar de lá os israelitas. Moisés, Arão, fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha oitenta anos de idade, e Arão, oitenta e três, quando falaram com o faraó. Olha só, a gente vê essa passagem bíblica no livro do Êxodo, no capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Que a exemplo, então, desse santo servo de Deus, possamos também nós abraçar a árdua e feliz missão de sermos porta-vozes do Senhor neste mundo, esse mundo que anseia pelos átrios do Senhor. Como ele, não sucumbamos diante das tentações e investidas do mal. Digamos, então, com fé, Santo Arão, servo fiel do Senhor, rogai por nós.